Prepare-se para explorar o impacto surpreendente que dormir do lado esquerdo pode ter em seu corpo. Pesquisadores de renome confirmaram algo que pode ser crucial para uma saúde mais robusta e completa. As evidências são claras e os resultados são verdadeiramente notáveis. Não ignore esta descoberta essencial, pois dormir do lado esquerdo pode desencadear mudanças impressionantes em seu corpo. Em meio a noites de insônia e uma saúde cada vez mais frágil, um jovem discípulo determinado busca orientação com um médico sábio, especialista em medicina ayurvédica, na esperança de encontrar alívio para seus problemas. O discípulo embarca em uma jornada em busca de cura, ansioso por métodos inovadores, e descobre uma simples e poderosa sugestão do médico sábio, que promete transformar suas noites em um oásis de descanso revitalizante. O sábio budista conhecedor da medicina ayurveda, compartilha com seu discípulo a profunda sabedoria sobre a importância do sono para a regeneração do corpo humano. O sono desempenha um papel vital na manutenção da saúde física e mental, sendo um período essencial em que o corpo se recupera do dia anterior e se prepara para as atividades futuras. Durante o sono, ocorrem processos essenciais para a saúde, como a reparação celular, a síntese de proteínas, o fortalecimento do sistema imunológico e a consolidação da memória. Apenas um sono de qualidade contribui para o equilíbrio hormonal, como o cortisol e a insulina, essenciais para o metabolismo. Mais de 70% das pessoas sofrem de distúrbios relacionados ao sono, pois a qualidade do sono está intimamente ligada à posição em que se dorme, ao uso adequado de travesseiros e às condições de iluminação do quarto. Se você sofre de ansiedade, não deixe de adquirir nosso e-book Vencendo a Ansiedade, disponível no primeiro comentário fixado, e se torne uma pessoa mais tranquila com a vida. Embora a posição do corpo possa mudar durante o sono, o sábio alerta sobre a importância de escolher uma posição confortável para evitar desconfortos que afetam o bem-estar. Ao discutir as diferentes posturas para dormir, o sábio explica que dormir de barriga para baixo nem sempre é benéfico, podendo causar aceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, taquicardia e micção frequente, devido à pressão na bexiga. Ele destaca que dores de cabeça matinais e dores nas costas e no pescoço podem ocorrer devido à tensão muscular. Assim, ele orienta o discípulo na busca por uma posição de sono mais saudável, oferecendo uma chave simples para melhorar a qualidade de vida. O sábio continua sua instrução sobre as posições para dormir, explicando os impactos específicos de dormir de barriga para baixo. Essa posição pode aumentar a pressão nas mamas durante a amamentação, prejudicando a produção de leite e interromper o fluxo sanguíneo adequado para os órgãos reprodutivos. Dormir de barriga para baixo pode agravar o desconforto em casos de apendicite crônica, podendo até requerer intervenção cirúrgica. Ele também destaca os benefícios dessa posição, especialmente para mulheres durante cólicas menstruais intensas e problemas na coluna vertebral. Ao deitar de barriga para baixo, os discos intervertebrais se estendem, aumentando o fluxo sanguíneo nos rins e promovendo a eliminação rápida de toxinas do corpo. Transmitindo mais ensinamentos, o sábio aborda a posição de dormir de costas. Essa posição é natural para crianças pequenas, proporcionando alívio para a coluna vertebral e melhorando a drenagem sanguínea do cérebro. Porém, não é recomendado para pessoas propensas à apneia do sono, pois pode dificultar a respiração. A escolha da posição para dormir deve levar em consideração não apenas as condições de saúde individuais, mas também os benefícios gerais para o funcionamento do organismo. O sábio compartilha com seu discípulo mais conhecimentos valiosos sobre as diferentes posições para dormir, orientando-o através das nuances da medicina ayurveda. Ele explica que dormir de costas durante a gravidez pode ser desconfortável devido à pressão no útero, podendo causar problemas circulatórios. No entanto, em alguns casos específicos, os médicos podem recomendar essa posição. O sábio destaca a importância de dormir de costas para quem sofre de gonartrose, reduzindo a dor no joelho e facilitando o adormecimento. Além disso, ele explica como o uso de uma almofada sob os joelhos pode aliviar a lordose lombar. Ao discutir as posições de dormir do lado direito e esquerdo, o sábio alerta sobre os possíveis impactos no coração e nos órgãos digestivos. Ele destaca que dormir do lado esquerdo é considerado a posição mais adequada, evitando problemas como o refluxo ácido e facilitando o funcionamento digestivo. Ao longo do ciclo do sono, as pessoas tendem a mudar involuntariamente de posição, mas é importante adormecer preferencialmente do lado esquerdo. O corpo humano instintivamente procura a posição mais confortável e adequada durante o sono, promovendo um equilíbrio fisiológico adequado. Assim, o discípulo absorveu mais uma camada de sabedoria para aplicar em sua jornada em busca de uma vida equilibrada. O sábio budista compartilhou outra pérola de sabedoria com seu discípulo, explorando as nuances da medicina ayurveda. Ele explicou que o Feng Shui, uma antiga filosofia oriental, preconiza a harmonização das energias do ambiente para promover o bem-estar e a prosperidade. O sábio alertou sobre a prática de dormir com a cabeça apontando para o norte, uma direção considerada poderosa e associada à água, um elemento essencial para a vida. Segundo essa tradição, o excesso de energia associado ao norte pode ser prejudicial, resultando em sonhos perturbadores, insônia ou até problemas de saúde. Para você que chegou até aqui neste vídeo, tenho algo revelador. Um exercício transmitido pelos mestres budistas ancestrais, que visa promover um sono restaurador e equilibrar as energias do corpo. É uma prática simples, mas profundamente enraizada na sabedoria da medicina ayurveda. Vamos guiá-lo em sete passos simples. 1. Prepare-se. Escolha um local tranquilo e livre de distrações para dormir. Certifique-se de que seu quarto esteja limpo e organizado para promover um ambiente harmonioso. 2. Alinhamento da cama. Posicione sua cama de forma que a cabeça esteja voltada para o sul, seguindo a orientação do Feng Shui, que considera essa direção propícia para o descanso. Caso você tenha dúvidas sobre o Feng Shui, existem diversos vídeos no YouTube que podem te auxiliar. 3. Respeito ao ciclo do sono. Ao deitar, tente adormecer preferencialmente do lado esquerdo, como recomendado pelos mestres budistas. Esta posição otimiza a acomodação dos órgãos internos, favorecendo um equilíbrio fisiológico adequado. 4. Antes de adormecer, dedique alguns minutos à meditação consciente. Foque na respiração, permitindo que pensamentos se dissipem suavemente. Isso ajuda a acalmar a mente para uma transição suave para o sono. 5. Cultive gratidão e reflexão. Enquanto se acomoda, reflita brevemente sobre aspectos positivos do dia, cultivando um estado mental de gratidão. Isso contribui para um sono mais tranquilo. 6. Estabeleça uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando no mesmo horário todos os dias. Isso sincroniza seu ciclo de sono com os ritmos naturais do corpo. 7. Movimento consciente. Antes de deitar, pratique suavemente alguns exercícios físicos leves, como alongamentos. Isso complementa a qualidade do sono, como indicado pelos ensinamentos do sábio budista. Ao seguir este exercício simples, você não apenas honra as tradições ancestrais, mas também incorpora princípios valiosos da medicina ayurveda, em sua busca por um sono restaurador e equilibrado. Que a prática constante deste exercício traga tranquilidade e bem-estar ao seu corpo e mente na jornada da vida. Lembre-se que estas orientações não substituem a avaliação médica. Qualquer desconforto e incômodo com relação à saúde, é importante discutir seus sintomas com um profissional de saúde de sua confiança, para obter uma avaliação completa e orientação adequada para o seu caso específico. Se você gostou deste vídeo, comente como anda seu sono nos comentários abaixo. Não se esqueça de baixar nosso e-book e assista nosso vídeo recomendado ao lado sobre o Feng Shui. Gratidão por estar aqui e até o próximo encontro. Somos a Sábia Consciência, conectando-se com a essência humana. Até a próxima!